Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que tu és a cura Jesus, eu preciso de ti Oh, oh, oh Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me lembas pelo fogo Curando todo o meu ser Senhor, eu confio em Ti Eu confio em Ti Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Na teiposime, pao a ti Na teiposime Na teiposime Na teiposime Na teiposime, pao a ti Na teiposime Na teiposime, pao a ti Na teiposime, pao a ti